Tá na hora do telespectador, vocês por favor, vamos fazer o negócio bem, sem interação. DDD 33 99 11 11 14 43, sem manifestação Nike, por favor. Olha Nike! Boa tarde, Nico, meu nome é Oliveiro, do bairro São José em GV. Quero pedir a você para parabenizar minha esposa Elisete. Elisete Cupertino Souza, que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe grandemente ela. Nico, você anota mil, um abraço para o Oliveiro, lá no bairro São José. E um beijo no coração da dona Elisete Cupertino Souza. E nós vamos fazer a sua homenagem, viu, Oliveiro? Porque o Gabigol ficou feliz com essa camisa que você apareceu com ela aqui no Balão Geral, viu? Pensa num homem que ama esse alvinegro, é o Gabigol. Amor reverso, né? Próxima! Olha lá, Lamonier, cuidando da vida dos outros. Hã? Esse bicho roda o pescoço, Lamonier, todo assim. Já pensou se você fosse assim? Hã? Morre não. Já pensou, Bebiana? É, Bebiana, na hora que você fosse lavar suas costas, ia ficar fácil, hein, Bebiana? É, 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 é. Boa tarde, Nicol Mendes. Papai Coruja vigiando o filhote, aí sim, hein? É daí que sai a expressão, Papai Coruja. Porque fica ali, meu amigo, de olho, de olho, e enxerga, hein? Ele tem um nome, Caburé, né? Caburé. Hoje eu lembrei o nome, Caburé. Cláudio, o barbalho da Ilha dos Araújos. É, Cláudio, essa imagem ficou bonita. Ficou bonita. Papai Coruja de olho. É, assim que o meu pai me olhava. É, mas a olhada do meu pai pra mim é que eu tava fazendo igual uma coisa errada. Falando em meu pai? Aí eu lá, filho dele. Hã? Fazendo o quê? Nossa, na hora que eu falei, vem, vem, vem. Passinho pra trás, né? É eu aqui, ó. É, meu pai tivesse vivo e ele tava feliz comigo, não tava lá, manier? É, tá me vendo lá de cima. Eu sei que tá falando isso. Oi, Nico, boa tarde. Estou aqui ligado no BG. Vocês são nota mil. Manda um abraço pra um grande amigo aí do Santa Rita, o Sebastião Soares. Muito obrigado e um grande e forte abraço do João Batista, o Coronel Fabriciano. Um beijo pra você, Fabriciano. Um beijo no Sebastião de Santa Rita. E Juninho Pinheiro. Júnior Pinheiro. Vai vir visitar nós aqui, mora lá no Santa Rita. Quarta, vai vir aqui amanhã, quarta ou quinta ou sexta. Ele falou que vem amanhã. Eu vou na quarta, na quinta ou na sexta. Vai fazer uma entrevista comigo. Tá todo mundo me entrevistando? Por que, lá, manier? O que que eu fiz? Próxima! Nota mil, né? Aí sim, hein? Aí sim. É tirada, hein, rapaz? Boa tarde, Nico. Hoje o nosso parabéns vai para o sargento José Rosa do Corpo de Bombeiros. Ele mora no bairro Nova Vila Bretas. É a Vera Lúcia, já prestei aqui a minha continência aos bombeiros, guerreiros. Robinho tava lá, na homenagem lá. Robson Mourão. Você viu o terno que ele apareceu na reportagem de Robinho? Aí tem dinheiro, tá, filho? O que que é isso aí, Lamonieto? Tá indo pra onde que esses negócios aí? Praia? Boa tarde, Nico. Austane Gonçalves, do bairro Caravela, do GV. Sábado foi um dia muito especial pra mim. Fui graduado a faixa marrom de Kung Fu, hein? Aqui, ó. Isso aqui é tudo que ela já foi, tá, Lamonieto? É. Ó, Austane, eu tô precisando que você venha testar seus golpes aqui no... É golpe que fala? É golpe mesmo. No Nike? É, você dá aquele assim, ó, que vocês usam pra partir madeira, dá bem na... É, pra quebrar o coco dele no meio. E o Uno Lamonieto. É, essa cabeça dele parece uma lata de tinta. Você vai... É, sábado foi um dia muito especial pra mim. Fui graduado a faixa marrom de Kung Fu. Foram longos 10 anos de dedicação e esforço. Ó. Que que é isso, ó, faixa marrom? Ó, sigo firme e focado, almejando a tão sonhada faixa preta. Amo e não perco um só programa. Vou acessar nota mil. Pro cê ganhar a faixa preta, eu tenho ali pra te dar uma faixa preta. Cê vai dar uma porretada com a mão esquerda no Nike e outra no Lamonieto. As duas juntas. Não, tá, já preta não. É faixa preta. Próxima. Aí sim, hein? A mulher tem todas as coleções. Olá, Nico, sou o Betinho de GV do Conjunto C. Estou ligadinho no BG. Balança, ele diz. Manda um abraço pra minha esposa, Edivânia. Para os nossos filhos e todos os amigos do bairro Conjunto C. No Carapina. É tudo nosso. Tudo nosso. Você só nota mil. Falando em Edivânia, a professora de enfermagem, a Edivânia, tá sumida lá da ETA. Edivânia, um beijo pra você. E um beijo pra Clarice, lá no bairro São Paulo. Clarice faz um café por ano. E me convida. Aí esse ano eu já fui. Agora é só 2025. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra Rafaela de Pernambuco. Valdivino Jorge, do bairro Atalaya, GV. A Rafaela tá aqui? Não, ela tá assistindo lá. Lá do Pernambuco? Aí sim, hein? Pernambuco é longe lá, Moneca. É.